Música Oh maravilha, o céu está aberto Se ao que no Senhor crer E de Jesus sentir-se sempre perto E as bênçãos dele receber Aberto está o céu de amor Oh meu amigo, vem a Jesus Contempla o Deus de amor O céu te espera Vem, pois, entregar-te A Jesus que é sumo, vem E bênçãos ele tem sim para dar-te Oh amigo, vem a Jesus Aberto está o céu de amor Oh meu amigo, vem a Jesus Contempla o Deus de amor Quão grandioso é crer em ti Meu mestre, pois em ti a salvação Assim deixando tudo que é terrestre Pela fé de todo o coração Aberto está o céu de amor Oh meu amigo, vem a Jesus E a Jesus Contempla o céu de amor